Música Olá, muito boa noite pra você. Vereador divulga conteúdo de aula, afirma que houve ideologia de gênero e sugere que estudantes gravem professores. Defesa de Marquinhos das Bananas entra com a ação para rever caçação do parlamentar. Suplente mais votado, Nivaldo Tavares, tomou posse hoje na vaga do Legislativo. Bombeiros fazem balanço dos estragos provocados pela chuva em Patos de Minas. Polícia apreende notebooks furtados em loja de celulares. Carreta carregada com piso se envolve em acidente no bairro Planalto. Como os estudantes patenses estão se preparando para as provas do Enem? 94 mil domicílios devem ser visitados durante o censo animal em Patos de Minas. Pesquisa diz que eleitor tem preferência por políticos ficha limpa. Mas o que pensa o eleitor patense? Patos de Minas registra 12 novos casos da Covid-19 e chega a 16 dias sem registros de óbitos. Promotor de Justiça discute com entidades a reestruturação do atendimento hospitalar regional. Estas e outras notícias a partir de agora no NTV News. A chuva prolongada que caiu em Patos de Minas nesta quinta-feira deixou rastros de destruição. O Corpo de Bombeiros fez hoje um balanço das ocorrências atendidas pelo 12º Batalhão. Após a chuva, o sol, é claro. Mas, além disso, o pós veio acompanhado de problemas e rastros de destruição. Na Avenida Fátima Porto, neste trecho, houve elevação do asfalto, formação de buracos e neste acesso ao bairro Jardim Califórnia, após deslize do barranco. O José Otávio enfrentou dificuldades para fazer seu trajeto. Isso aí está difícil. Está difícil? Difícil. Você só encontra barro e outro detalhe. Além de encontrar barro, você não pode soltar o freio que não se encapota. Segundo ele, sempre que chove, o problema se repete. Isso aí mesmo. Isso aí não falha, não. Por outras partes da cidade, bueiros ficaram assim, entupidos, com sacolas, garrafas pets, restos de construção civil. E segundo o Corpo de Bombeiros, quatro ocorrências de maior relevância foram relacionadas ao fato. Um deles aconteceu na rua Santa Rita, no bairro Antônio Caixeta, onde a água de uma enxurrada inundou parte de uma residência. Na esquina da avenida Fátima Porto, com a rua Maranhão, as equipes foram acionadas para salvamento de uma pessoa ilhada. No local, o veículo estava com a área alagada. Porém, quando a equipe chegou, a vítima já tinha deixado o automóvel. E na rua 1º de Maio, no bairro São José Operário, houve deslizamento de parte de um talude, oriundo de desaterro com queda de parte de um muro de divisa do terreno. O Corpo de Bombeiros está atento a todas as situações de planejamento, prevenção, mitigação, preparação e também a resposta a esses desastres. Ontem, especificamente, nós tivemos um grande volume de chuva nas últimas 24 horas. Foram cerca de 85 milímetros de chuva feridos pela estação meteorológica aqui na sede do 12º Batalhão de Bombeiros. E nós tivemos cerca de 95 milímetros de chuva durante essas 24 horas. Então, dentro desse período significativo de chuvas, nós tivemos algumas ocorrências de destaque, em que nós tivemos aí uma pessoa que teve se desalojada da sua residência, já que a água adentrou a sua residência e causou aí diversos danos aos seus pertences pessoais. Tivemos aí algumas ocorrências de alagamento, de enxurradas na cidade, naqueles pontos já conhecidos pela população, aqueles pontos mais críticos. Nós tivemos aí também uma pessoa que ficou ilhada dentro de um carro, que conseguiu se desvencilhar ali próximo à região da Avenida Fátima Porto, e conseguiu se colocar em um local seguro, com apoio também do Corpo de Bombeiros. E esse período é um período que chega realmente do período chuvoso, um período que vai se tornando cada vez mais crítico. E o Corpo de Bombeiros, junto com outros órgãos, como Defesa Civil Municipal e vários outros órgãos e entidades locais, tem se preparado, tem se planejado para esse enfrentamento do período chuvoso, com ações de prevenção e também de resposta a esses tipos de desastres. Para os próximos meses e dias, possibilidade de mais chuvas. Sabendo disso, o Corpo de Bombeiros tem traçado metas. Segundo as previsões dessas estações meteorológicas, nós temos aqui, em período de dezembro e também de janeiro, nós temos períodos de chuva, principalmente advindos também das mudanças climáticas severas do clima. E o Corpo de Bombeiros tem planejado, tem se reunido com vários órgãos e entidades do município, aqui de Patos de Minas, através do estabelecimento de um plano de emergência pluviométrica aqui no município, bem como de um plano de enfrentamento a esse período chuvoso, com ações específicas de prevenção. Foram instaladas aqui na sede do 12º Batalhão, em parceria com a Defesa Civil do município, bem como com o Ministério Público Federal, através de uma doação de uma estação meteorológica. E através dessa estação, é importante para que nós aferirmos os dados relacionados à previsão das chuvas, para que as pessoas possam se prevenir relacionados a possíveis desastres relacionados às chuvas. Pois é, no final da tarde desta sexta-feira, voltou a chover forte em Patos de Minas. Muitos locais da cidade registraram alagamentos novamente, como ocorrido ontem. Em diversas vias, o volume das enxurradas subiu rapidamente, como neste trecho da Rua Dores do Indaiá, na região central da cidade, além de tantos outros, que nos dias chuvosos, nos momentos de maiores intensidade de chuva, acabam ficando alagados. Já tem aí aqueles pontos críticos onde sempre isto ocorre. Portanto, todo cuidado é importante em dias de chuva, tanto para quem está transitando pelas vias, como para pessoas que estão em locais mais complicados, que podem rapidamente serem atingidos pela chuva, pela intensidade das águas, para não correr, não ter incidentes, como a gente verificou ontem, durante um dia inteiro de chuva. A gente vai para destaques policiais. Pelo menos dois notebooks foram recuperados pela Polícia Militar nesta sexta-feira, em Patos de Minas. Os equipamentos semelhantes aos que tinham sido furtados em uma loja de celulares estavam sendo comercializados por meio de anúncio no Facebook. Os militares foram até o endereço do vendedor, onde apreenderam os computadores. Ele disse ter recebido os objetos em troca de pagamento por uma prestação de serviços de pedreiro. No final da tarde de hoje, um incidente envolvendo uma carreta deixou o trânsito bastante lento no bairro Planalto, em Patos de Minas. O acidente ocorreu durante a tarde, quando a carreta teve a carga descarrilhada no bairro Planalto. O veículo com placas de tubarão Santa Catarina ficou parado bem na curva da pista, bloqueando um dos sentidos da via. Segundo o motorista, a carreta estava carregada com 30 toneladas de piso e teria apenas se desprendido enquanto ele efetuava a curva. Devido ao fato da carreta e da carga permanecerem aqui na pista, os motoristas que passam aqui pela avenida Randolfo Borges Mundim precisam desviar pela contramão. E além desse risco, eles também têm a visão prejudicada devido à chuva. O caminhoneiro, que vinha de Santa Catarina e iria descarregar em Patos de Minas, não se feriu. Ele mesmo acionou o guindaste para encaixar a carga de volta na carreta e liberar o trânsito. Após denúncias de tráfico de drogas no bairro Jardim Esperança, a polícia militar localizou um rapaz de 25 anos no bairro Monjolo, que tentou escapar da abordagem policial e armado com revólver Caledro 32, apontou a arma para um policial. O militar chegou a atirar em resposta, mas não atingiu o suspeito. O motor foi contido e durante as buscas a arma foi localizada. Ainda foram apreendidas quatro munições, sendo que duas delas já tinham sido deflagradas. Ainda de acordo com a polícia, o rapaz é suspeito de ter planejado ou de estar planejando um roubo em uma relogioaria no centro de Patos de Minas. E, claro, a história vai ser verificada pela polícia civil. Deve ser, então, investigada. A seguir aqui no News, como os estudantes patentes estão se preparando para as provas do Enem. E 94 mil domicílios devem ser visitados durante o censo animal em Patos de Minas. As avaliações do Exame Nacional do Ensino Médio serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Estudantes de Patos de Minas contam como estão aí se preparando para as provas. Faltando pouco mais de uma semana para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estudantes de todo o país se preparam para a prova mais importante para o ingresso em universidades do ensino superior. Devido à pandemia da Covid-19, que impossibilitou o ensino presencial, 2021 terá o menor número de inscritos das últimas 16 edições do Enem, com cerca de 3,1 milhões de estudantes, pelo menos 2,6 milhões a menos do que a prova do ano passado. A baixa de estudantes também é refletida nos cursos preparatórios de vestibular. O nosso número de alunos esse ano foi bem menor que o ano passado. E eu atribuo isso a um desafio que a gente está tendo. Estamos falando de uma parcela da população que talvez não tenha condições de assistir uma aula no formato remoto. Por quê? Eu preciso que os meninos tenham acesso a dispositivos eletrônicos, eu preciso que eles tenham acesso à internet, e talvez uma internet um pouco melhor para que eu consiga acompanhar a aula sem que ela fique travando. E talvez nem sempre isso é possível dentro da classe que a gente almeja atender. Eu atribuo a isso o nosso número menor no ano de 2021. Sabrina é coordenadora do programa Ações Formativas Integradas, o AFIM, uma iniciativa da Universidade Federal de Uberlândia, que prepara alunos da escola pública e bolsistas para o vestibular, por meio de aulas, palestras, mesas redondas, seminários, feiras e profissões, dentre outras atividades. As aulas do cursinho do AFIM são ministradas por graduandos da UFU de forma remota. A rotina dessas duas estudantes do AFIM é diferente de uma da outra, mas ambas exigem sacrifícios e a conciliação dos horários para melhor aproveitamento das aulas. Eu estudo de manhã, no colégio normal, né? À tarde tenho o cursinho do AFIM. Assim que termino o cursinho faço algumas atividades, revejo algumas aulas para ficar tudo bem frisado, guardado. Isso eu estou fazendo desde o início do ano, tanto para o Enem quanto para os vestibulares. Eu estou conseguindo conciliar o curso com o meu trabalho, né? Todos os dias da semana eu tenho as duas aulas. Eu faço o curso no ano autônomo mesmo. E os professores estão sendo muito ansiosos comigo, principalmente no WhatsApp, eles sempre respondem minhas dúvidas. No Classroom, onde eles mandam as atividades, eles se preocupam bastante. A professora de redação, principalmente, né? Está mandando várias redações. Gente, eu estou gostando bastante da dinâmica. As estudantes também precisam lidar com a ansiedade da proximidade das provas do Enem. O medo de dar branco durante o exame e esquecer o que foi aprendido. Calma e concentração são requerimentos básicos. E elas dão dicas de como passar por esta importante etapa da vida estudantil. Você não precisa se desesperar, achar que o Enem é o épice, porque não é. É só o começo, tá bom? Façam sempre as atividades, perguntem para os professores. Essa interação com o professor é muito importante. Alguns alunos forem até ter vergonha e achar que não, mas gente, sério, ajudou demais os conselhos dos professores. Então, conversem com eles, tirem todas as suas dúvidas, porque vocês vão estar no caminho certo, tá bom? Acho que uma dica que vale, pelo menos eu reflito muito sobre isso, é ter calma, né? Por mais que seja um momento difícil, suficiente. E pensar que teremos outras chances. Tudo bem não ir bem agora, tá tudo certo. Tudo certo também não passar naquela faculdade de sonhos, né? Tudo certo não passar de primeiro. Mas é ter calma, tentar e não desistir. Uma hora vai dar certo. O mais importante é, confie no que você estudou. Vocês estudaram, vocês se capacitaram para essa prova. Então, quando vocês chegarem lá, por mais que a ansiedade chegue, lembre-se que vocês estudaram. E isso é o mais importante. Vocês estudaram, vocês conseguiram chegar até a prova. Eu acho que tudo isso já é demais para te dar aquela ajuda. Opa, eu estou aqui. Eu já estou na frente. Eu consegui chegar. Consegui chegar a tempo. Estou sentada, calma, tomando uma água e fazendo a minha prova. Eu estou na frente de muita gente. As provas do Enem irão ocorrer nos dias 21 e 28 de novembro. Os candidatos devem estar à par do local em que o exame será aplicado. Sair de casa com antecedência para não se deparar com os portões fechados e estar descansado para obter um bom desempenho. Para mais informações, basta acessar o site do Inep. enem.inep.gov.br Já teve início o Censo Animal 2021. Em Patos de Minas, 94 mil domicílios devem ser visitados pelos recenseadores. O Censo Animal em Patos de Minas tem como objetivo o planejamento de cuidados para a saúde dos pets domiciliados. O objetivo é o planejamento para o cuidado com a saúde animal dos animais de Patos de Minas. Nesse momento, ele está sendo realizado pelos nossos agentes de controle em Nembias. Eles vão visitar casa a casa todas as residências do município. Hoje nós temos 94 mil imóveis aproximadamente. Está sendo realizado conjuntamente com a visita do agente que vai verificar os possíveis criadores de dengue. E é um censo muito simples. Nós estamos buscando a informação do número de animais de cães e de gatos, procurando saber se eles são machos ou fêmeas, e se eles estão castrados ou não, e a idade estimada desses animais. Com isso, a gente planeja a questão da esterilização, a questão da tipagem desses animais, para a gente manter o controle de quais são as doenças circulantes, a questão da vacinação antirrábica também, se esses animais estão vacinados ou não. Então, por meio disso, a gente faz o levantamento de toda a saúde e as condições da saúde desses animais. Já quanto aos não domiciliados, ou seja, os animais em situação de rua, a pesquisa deve ser feita no próximo ano. No próximo semestre, os agentes sanitários do Centro de Controle de Zoonose realizarão o censo desses animais, os cães de rua, os gatos também, porque é uma outra metodologia. Nós fazemos isso por amostragem, e a gente precisa quantificar também esses animais, para a gente ter a realidade, né, de quantos animais estão na nossa região, na nossa área urbana do município. Enquanto os dados de cães e gatos da zona rural, tiveram que ter como base informações da vacinação antirrábica deste ano. Para a zona rural, nós vamos utilizar os dados da última campanha de vacinação antirrábica, que ainda está acontecendo na zona rural, para que possamos ter os dados também dessa população. Depois do intervalo aqui no News, tem a previsão do tempo para o fim de semana. A gente vai falar também de futebol. Galogura completa 37 anos de amor pelo Atlético, e do Cruzeiro, Fábio confirma permanência por mais uma temporada. Um acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira, na Avenida Paranaíba. A vítima foi atropelada e precisou ser encaminhada para a UPA. Duas pessoas em uma motocicleta seguiam pela Avenida Paranaíba, sentido centro da cidade, quando, no cruzamento com a rua São Paulo, um idoso de 64 anos atravessava a via de bicicleta e foi atropelado pelo motociclista. As duas pessoas na motocicleta deixaram o local sem prestar socorro ao bicicleteiro. O SAMU foi acionado para socorrer o idoso, que apresentava ferimentos no rosto, e foi conduzido para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Patos de Minas. A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência e iniciar os rastreamentos para identificar e localizar os dois envolvidos no acidente. Atropelamento e fuga, né? Vamos mudar de assunto e falar de futebol. Esta semana, a Galocura, a principal e mais famosa torcida organizada do Atlético Mineiro, completa 37 anos de criação e recebeu homenagens do clube. A torcida organizada Galocura está comemorando 37 anos de existência. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, celebrou a data e falou sobre a importância do relacionamento com as organizadas na gestão do galo. A Galocura, uma das maiores torcidas organizadas do país e, na minha opinião, é a torcida mais apaixonada, é a torcida mais fanática do Brasil. É um privilégio para nós, atleticanos, ter uma torcida tão bem organizada como é a Galocura, tão envolvente como ela é. E hoje, ela faz 37 anos. Eu já participei da Galocura no início, nos anos 80, quando eu vim para Belo Horizonte. Então, eu sei o que é viver as emoções de um jogo junto com a Galocura, fazendo parte da Galocura. E estamos muito felizes hoje com esse dia, depois de uma bela vitória, que foi um presente que o Atlético poderia dar para essa apaixonada torcida. A Lélia, da Autotruque, ela é madrinha da Galocura. Então, eu conversei com ela, falei, Lélia, o Atlético não pode gastar, mas você nos oferece o almoço. E ela prontamente ofereceu. E estamos aqui com a diretoria da Galocura e alguns diretores do Atlético também. A nossa patrocinadora, a Lélia, da Autotruque, que muito gentilmente nos brindou com esse almoço. E também é muito importante ela estar junto aqui conosco, por ser nossa patrocinadora, nossa amiga e madrinha da Galocura. Hoje, o momento é muito bom, né? De estar próximo da torcida, né? Mas o que acontece foi que, no início da nossa gestão, logo no início, eu pedi a minha assessoria que convidasse todas as torcidas, os presidentes e vice-presidentes. Eles foram na sede, nós reunimos com todos eles e disse a eles que nós, durante os próximos três anos, nosso mandato, que seríamos muito próximos à diretoria de todas as torcidas, não só Galocura. E isso está acontecendo. Nós entendemos que somos uma família e que todos podem participar ajudando de alguma forma. O Atlético é de todos nós, o Atlético é da massa e assim, durante os três anos, independente de resultados, o Atlético estará aberto a todos aqueles que querem nos ajudar. Até porque o maior patrimônio de um clube é o seu torcedor, né? A sua torcida e a torcida organizada, como aí a Galocura é, precisa ser realmente bastante valorizada pelo galo, né? O Atlético não joga neste fim de semana, né? Já que a partida contra o Bahia em Salvador foi adiada para o dia 2 de dezembro. Portanto, o líder do Brasileirão volta a jogar na terça-feira, às 16 horas, na Arena da Baixada, pela 33ª rodada. No Cruzeiro, o goleiro Fábio, ídolo da torcida Celeste, renovou o contrato por mais uma temporada. O jogador está perto do milésimo jogo pela Raposa. Motivo de alegria para o torcedor cruzeirense, o goleiro é o atleta que mais vezes defendeu o clube, com 973 partidas jogadas. Ao lado do presidente Sérgio Santos Rodrigues, Fábio pousou nesta sexta-feira com a camisa de número mil, uma marca impressionante, que certamente ficará marcada na história do Cruzeiro. Para nós é um prazer muito grande, o Fábio é um grande ídolo, né? A gente estava até brincando aqui, falando que talvez os meninos aí do sub-15 do Cruzeiro nem tinham nascido ainda, o Fábio já estava jogando no Cruzeiro, né? Então, o mais importante, é merecedor disso, né? Jogando em alta performance, é um atleta que aqui, todos os dias está aqui no treino e treinando pesado. Jogou todos os jogos, praticamente, só o que foi suspenso que não jogou, ou seja, sempre apto, histórico de lesão quase zero, né? Então, muito dedicado, muito identificado, né? Vitorioso dentro do Cruzeiro, representa muito. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de vestir essa camisa todos esses anos e estar tendo a oportunidade de renovar novamente com o Cruzeiro para 2022. É mais um presente que Deus me concede. Quero agradecer também a confiança do presidente pela renovação, caminhando sempre juntos, aí nesse 2022, aí, de alegria para o nosso torcedor, voltar à Série A, fazer o máximo possível para que a gente possa dar essa alegria novamente ao nosso torcedor, que é o acesso e nunca mais sair da Série A, que é o nosso lugar. A nossa história condiz com a Série A, com conquistas, com vitórias, com histórias grandiosas. Pois é, praticamente livre do rebaixamento e sem maiores pretensões na Série B, o Cruzeiro joga contra o Vitória no domingo, às 19h, no estádio Barradão, na Bahia. O fim de semana deve ser chuvoso em Patos de Minas. Vamos conferir aí os detalhes na Previsão do Tempo. Previsão do Tempo. Oferecimento New Color. Promoção em dobro. Na compra da armação mais lentes, você ganha um óculos solar. De acordo com o IMET, a tendência é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 14 e máxima de 20 graus no sábado, e variação de 14 a 22 graus no domingo. Em Lagoa Formosa, a máxima deve chegar aos 18 graus no sábado, e no domingo varia de 14 a 22 graus. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 13 e máxima de 19 graus no sábado, e no domingo, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Em Presidente Olegário, as temperaturas variam de 14 a 21 graus no sábado, e no domingo, a máxima prevista é de 23 graus. E em Coromandel, a previsão é de mínima de 14 e máxima de 22 graus no sábado, e no domingo, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Daqui a pouco a gente tem a análise da notícia, né? Nós vamos conversar ao vivo, né? Para saber sobre as questões que envolvem o posicionamento do vereador, que pediu que os alunos, estudantes de Patos de Minas, gravem as aulas, né? Depois que ele divulgou o conteúdo de uma aula, afirmando que houve ideologia de gênero, sugerindo que estudantes gravem os professores. Nós vamos falar sobre a legalidade da sugestão e quais as implicações dessa medida. Ele pede para que alunos gravem profissões em sala de aula. O vereador José Luiz Borges publicou a gravação da parte da aula que teria motivado a visita até a Escola Municipal Norma Borges Beluco, sob a alegação de que professores estariam ministrando conteúdos sobre ideologia de gênero. Instantes antes da publicação, o parlamentar havia participado da Assembleia na Câmara dos Vereadores, em que solicitou a presença do secretário municipal de Educação, Sônia Silveira, para prestar esclarecimentos sobre a grade curricular das escolas do município. Para o vereador, a secretária compactua com a difusão da ideologia de gênero nas escolas. A secretaria não vê problema nenhum nisso, não vê problema no assunto que foi abordado, por mais que a secretária e outras pessoas da Secretaria de Educação escutaram o áudio exposto na sala de aula, o que vai de contra a maioria da população que não concorda que esses assuntos sejam abordados em nossas escolas. No vídeo, o vereador também pede para os alunos gravarem as aulas de professores que considerarem militantes, mesmo que o direito de imagem dos mesmos esteja segurado pelo artigo 5º da Constituição Federal. Só quero fazer um pedido aos alunos, principalmente dessas escolas, esses que se sentiram coagidos, se sentirem incomodados com as posições dos professores na sala de aulas, porque não temos que separar o professor bom que quer ensinar, mostrar a coisa certa para o aluno, e o que quer militar. Esse sim a gente tem que combater. Então, aluno, grave a aula que o seu professor fizer militância dentro da sala de aula, tá bom? Isso aí será um meio efetivo para que a gente combata essa militância e as pessoas venham aprender na escola e não fazer coisa que não tem nada a ver com educação. Em seguida, a gravação da aula apontada pelo vereador como ideológica é partilhada na publicação. O conteúdo tem início com a voz de uma mulher explicando sobre os diferentes termos que compõem a sigla LGBTQIA+. Sem coagir nenhum estudante, ela chega a mencionar brevemente movimentos da causa e explica sobre a origem da sigla e suas evoluções. E ainda sugere que os interessados busquem mais informações sobre o assunto. Mas, gente, tem muito mais letras que a cada dia quer apresentar mais uma letra aqui. Se vocês quiserem estudar em casa dando uma olhada, tem muito mais letras aqui. que são apresentados para mais grupos serem incluídos no LGBT. Após explicar sobre diferentes termos como homossexuais, bissexuais, transgêneros, dentre outros, ela ressalta a importância do respeito por todas as diferenças de gêneros. A aula tem continuidade com a voz de um professor de biologia, que explica conceitos sobre gênero, classe e raça. Ele dá início à fala ressaltando que as pessoas possuem diferentes respostas e perguntas para tais questões e que ninguém é obrigado a concordar com tudo. Nos próximos 15 minutos de gravação, ele se aprofunda no tema da aula, falando de diferenças biológicas entre homens e mulheres e não menciona diretamente sobre identidade de gênero. Ao término, o professor abre o diálogo e questiona se os alunos concordam com a decisão do STF em criminalizar a homofobia ao incluí-la na lei de anticarcismo em 2019. Porém, o áudio é encerrado. E aí, o STF é o programa que está aqui com o dia, né? Se não, não, o... E aí, o STF é a competição de levantar a lei, então... Pois é, sobre esse assunto eu converso ao vivo com a advogada Glória Aquino, né, que divide tela comigo aqui no NTV News. Boa noite, doutora, seja bem-vinda ao NTV News. Avaliando aí o material divulgado, a senhora entende que houve doutrina de gênero ou concorda com a secretária de educação, que afirmou que esse é um assunto válido no ambiente escolar. Sim, boa noite a todos, eu agradeço o convite, eu concordo com o posicionamento da secretaria, eu ouvi atentamente o áudio, entendo que o professor ele pode exercer a sua liberdade de cátedra, como muito bem mencionado na reportagem, se tratou de uma análise conceitual, sem cunho discriminatório acerca da sigla LGBTIQ+, e o professor ele tem que ter liberdade de expressão, porque veja, nós temos diversas legislações, inclusive tratados de direito internacional, convenções internacionais, como os princípios do Yoga Karta, que tratam como uma legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e de identidade de gênero. Inclusive, a própria carta do Yoga Karta menciona que toda pessoa tem um direito à educação sem discriminação por motivo de sua orientação sexual e identidade de gênero, e devendo, logicamente, ser respeitadas essas características. políticas. Então, até por uma questão de ensino e de proteção salvaguarda dos direitos humanos, eu entendo que o professor tem a liberdade, inclusive, de esclarecer ao aluno quais são os seus direitos, os direitos humanos a serem aplicados a todos nós, indistintamente, inclusive, no âmbito mundial. Agora, doutora, do ponto de vista da lei, esta sugestão do vereador para que os estudantes gravem os professores, ela é legal? Veja, eu entendo que o tratamento da imagem que envolve a divulgação de dados e, principalmente, a divulgação de conteúdo ministrado em sala de aula, ela tem alguns limites, dentre eles exatamente o consentimento do professor em sala de aula. Então, eu entendo que se o professor consentir a que a sua aula seja levada, eu entendo que pode haver essa divulgação. Agora, a partir dos alunos essa divulgação de forma indiscriminada, sem autorização do professor, eu entendo que acaba ferindo um direito fundamental do próprio professor. aí poderia enquadrar numa questão de direito intelectual, já que o professor está ministrando a sua aula naquele momento ali, doutora? Não é só uma questão de proteção de conteúdo intelectual ou de direito autoral. É a mesma coisa que o professor disponibilizar ou não um slide em sala de aula. Ou então um aluno fotografar a informação de um slide que o professor veicule em sala de aula. Eu acho que tudo isso depende do consentimento do professor. Existem essas limitações porque quando se abre e possibilita esse acesso indiscriminado em sala de aula, isso acaba, digamos assim, não ferindo, mas cerceando a própria liberdade de cátedra do professor. Caberia, e aí a gente falando hipoteticamente, caberia, caso ocorra uma gravação como essa, o professor ser indenizado ou entrar com uma ação para ser indenizado por danos durante a sua aula ali, foi registrado, o que ele estava dizendo, entendeu-se que ele estava fazendo algo que não era o que o aluno pretendia aprender ou o que o político falou, aí cabe também uma ação com relação ao professor contra esse aluno ou contra pais e até o próprio vereador, doutora? Eu entendo que cabe uma ação de indenização a ser movida, eventualmente movida pelo professor, se não houver o consentimento do professor no que tange a vez são desinformações veiculadas em sala de aula. Por quê? Porque eu entendo que tem que haver o consentimento do professor e também porque envolve conteúdos que conteúdos atinentes ao próprio direito autoral da produção de conhecimento dele em sala de aula que ele pode permitir que não seja veiculado. Então, isso pode gerar sem sombra de dúvidas uma eventual ação ou ajuizamento de uma eventual ação indenizatória. Muito bem. Doutora Gloria Aquino, muito obrigado por sua participação aqui no News, muito esclarecedora. Volte sempre ao News, portas abertas para você, viu? Muito obrigada, eu agradeço e externo o meu abraço virtual a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Muito bem, a gente segue com o NTV News, continuamos falando sobre política após ter seu mandato cassado na Câmara por quebra do decoro parlamentar. A defesa do ex-vereador Marquinhos das Bananas ingressou com a ação para que a decisão tomada em plenário seja revista. O vereador Marcos Antônio Rodrigues, o Marquinhos das Bananas do PSD, teve seu mandato cassado após ser denunciado de assédio sexual contra uma ex-assessora de seu gabinete. A decisão foi tomada por seus pares por meio da sessão de julgamento que aconteceu no dia 4 deste mês. A sessão aconteceu de portas fechadas. Após mais de 7 horas de trabalho, a decisão foi tomada por seus colegas de legislativo. 12 vereadores foram a favor da cassação e 4 contra, sendo estes Lázaro Borges, Itamar André, João Marra e Bartolomeu Ferreira. Hoje foi convocado, terminado, os trabalhos da comissão processante, foi me apresentado o relatório final e acobre a presidência convocar a reunião extraordinária na reunião que culminou na cassação do vereador Marquinhos das Bananas. Devido à cassação com 656 votos, Nivaldo Tavares é o primeiro suplente do Partido Social Democrático. Ele assumirá o cargo do vereador. Nivaldo já começou a se preparar. Não é caso assim de comemorar, porque eu gostaria de ver patos diferente, ser noticiado diferente. Mas é um caso que aconteceu, eu, na minha opinião, eu não tenho nenhuma inimizade, nenhuma inimizade. E se eu tivesse um inimigo, eu não desejaria isso para ele. Mas é um caso que aconteceu, então, vida que segue. No entanto, o advogado de Marquinhos das Bananas entrou com recurso para que a decisão tomada por meio da sessão de julgamento seja anulada ou que a punição seja dada de outra forma. O juiz está com os autos, está concluso, ele deve apreciar agora rapidamente essa medida, esse pedido, e a gente espera que nos próximos dias tenhamos uma solução. Os autos estão conclusos, o juiz pode proferir essa decisão apreciando essa liminar, na verdade, uma tutela de urgência a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser na semana que vem, depende da pauta e das condições de trabalho lá que o juiz está, as prioridades que ele tem para analisar o caso. Na verdade, ele continua caçado, ele está fora da Câmara Municipal e aí até que surge essa decisão. se a decisão for favorável ao que nós pedimos, a suspensão da decisão da própria Câmara Municipal, ele retorna para o exercício do cargo de vereador. A gente vai continuar acompanhando esse caso, né? Por falar ainda nesse assunto, Nivaldo Tavares, que é o primeiro suplente do PSD, mesmo partido de Marquinhos das Bananas, tomou posse nesta sexta-feira no plenário da Casa Legislativa em Patos de Minas. O vereador Nivaldo Tavares foi empossado nesta sexta-feira pelo presidente da Câmara, Ezequiel Macedo. Eu conversei com ele a respeito dessa decisão que se mostrou bastante ansioso pelos trabalhos à frente. Eu estou com vários projetos aí, mas vamos guardar segredo, né? Porque vai ser surpresa para todo mundo. Na hora certa vai ser anunciado esse projeto. Se Deus quiser, vai ser concretizado. Se Deus quiser. A gente sabe que a Câmara não recebeu ainda nenhuma notificação do vereador cassado. Essa situação ainda preocupa o senhor ou não? Não. Não me preocupo pelo seguinte, é igual eu já disse, eu entrego a minha vida sempre para Deus. Então, eu estou aqui porque eu tinha que estar, então a Câmara tem que fazer esse rito e aguardamos se isso acontecer, se ele vier entrar com recurso e ganhar é o direito dele, então a gente tem que realmente aguardar. Falei ainda com o presidente da Casa, Ezequiel Macedo, a respeito da situação do vereador cassado Marquim das Bananas. O que ele nos informou é que o vereador ainda não notificou a Câmara a respeito de entrar ou não com recurso da decisão. agora acabamos de encerrar a sessão de posse do vereador Nivaldo Tavares, é oficial, nós decidimos fazer a sessão de posse dele hoje porque nós recebemos o comunicado oficial, o ofício do juiz doutor Zé Humberto nos dizendo que estava tudo ok para que o Nivaldo pudesse assumir o cargo de vereador e a documentação apresentada também pelo vereador estava tudo ok, foi diplomado, declaração de bens, por isso nós convocamos e fizemos a sessão de posse hoje. Com relação ao vereador cassado, a defesa dele judicializou e nós não recebemos até o momento nenhum comunicado, nenhuma notificação, é claro que se caso chegue alguma notificação, aí sim nós veremos com o nosso jurídico se for deferindo ou indeferindo o pedido dele para tomar as devidas providências. Então é isso, Paula Mota para o NTV News, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Paula. A gente faz uma parada aqui no News, a seguir, Patos de Minas registra 12 novos casos da Covid e chega a 16 dias sem registros de óbitos. Promotor de Justiça discute com entidades da região a reestruturação do atendimento hospitalar. Agora a gente analisa os números da Covid-19. 12 novos casos da doença foram confirmados nas últimas 24 horas segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde publicado nesta sexta-feira. Os dados que estão aí na tela mostram que 17.132 pessoas conseguiram se recuperar da doença indicando um percentual de cura em 96,69%. Aumentou a quantidade de pessoas que se recuperam em casa com a Covid. Ontem eram 26, hoje são ao todo 34 doentes. Os dados mostram que o número de infectados desde o início da pandemia chegou a 17.718. Diferente de ontem quando não tínhamos patentes internados você percebe aí hoje nós temos confirmada uma internação em leito clínico de um morador de Patos de Minas. Não foram confirmados no entanto novos óbitos mantendo aí em 551 a quantidade de vidas perdidas para a doença isso desde o início da pandemia. O último óbito ocorreu em 27 de outubro então já são aí portanto 16 dias sem registros de mortes em decorrência da Covid em Patos de Minas de acordo com os dados que são apresentados aí nos boletins que estão aí na nossa tela. Vamos avaliar também a ocupação de leitos temos aí os dois comparativos não temos pacientes de Patos de Minas em leitos de UTI como já dissemos mas considerando aí as redes de saúde pública e privada você vê aí no boletim que atende também nessas duas redes atende também em pacientes de outros municípios podemos perceber que as internações em leitos clínicos oscilou de 2,56% para 4,76% e nas unidades de terapia intensiva que até ontem estavam zeradas o percentual de ocupação hoje é de 2,22% com pacientes de outros municípios Patos de Minas não tem aí como eu já disse pacientes internados com a Covid em leitos de UTI. A gente continua falando de saúde o promotor de justiça Rodrigo Taufique se reuniu essa semana com representantes de entidades de saúde municipais e estaduais em busca de medidas que possam ajudar na reestruturação do atendimento hospitalar regional A reunião online que tratava sobre a reestruturação do hospital regional Antônio Dias devido a mudança do quadro hospitalar na macro região contou com a presença de membros do Ministério Público e dos Conselhos Municipais e Estadual de Saúde além de representantes da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais da Secretaria de Estado de Saúde da Superintendência Regional de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do SUS Fácil e da Santa Casa de Misericórdia A reunião foi muito frutífera a FEMIG sinalizou no sentido realmente de nós estarmos efetivando até 2023 uma ampliação significativa dos leitos para atender a nossa macro diante desse encaminhamento do agarrade para a alta complexidade buscando-se uma exclusividade nesse sentido e por outro lado isso só vem sendo possível diante da Santa Casa e os serviços que vão ser implementados através dela os leitos de UTI ainda não foram habilitados pelo Estado nem pela União mas o município de Patos de Minas está arcando com essas despesas em relação aos munícipes de Patos então alguns leitos de UTI um pouco mais de 20 já estão funcionando já estão em atividade para atender a nossa população aqui de Patos de Minas para Rodrigo Taufique houve uma melhoria grande no serviço de saúde prestado na macro região apesar no acúmulo de trabalho durante a pandemia que tornaria esse resultado imperceptível para as pessoas o esforço para conseguir essas medidas foi assim notável para que saíssem tantos resultados de forma tão rápida em geral nós esperamos seis meses um ano para pequenas mudanças para pequenos ajustes em razão até de uma burocracia natural que existe no poder público e em razão da pandemia em razão dessas mudanças todas que ocorreram na nossa região inclusive com o fechamento do maior hospital que aqui havia nós tivemos realmente um resultado bastante positivo com todo esse esforço com toda essa união com toda essa disposição dos agentes de todos os atores do setor público e também da iniciativa privada para que nós conseguíssemos reajustar essa malha do serviço de saúde mesmo com as melhoras em relação à pandemia o município sofre com a superlotação da UPA mas segundo o promotor a tendência é que a situação melhore com a reestruturação do agarrade e a habilitação de leitos da Santa Casa pelo Ministério da Saúde a UPA na verdade ela presta um bom serviço é que o trabalho fica represado lá quando a malha hospitalar não funciona adequadamente então a partir do momento em que o serviço começar a fluir mais naturalmente para os hospitais isso vai gerar uma melhoria também do serviço da UPA a de se destacar o trabalho da superintendência regional na obtenção na ampliação desses serviços hospitalares foram feitas várias viagens por toda a macro não se obtendo na macro foram visitadas outras regiões justamente para que fossem resolvidos esses problemas assistenciais na nossa região mesmo que de caráter temporário até que a Santa Casa possa realizar os trabalhos de maneira efetiva e essa preocupação com as questões relacionadas à saúde do promotor de justiça envolvendo todos esses agentes que fazem parte desses ramos dessas redes as redes hospitalares dos representantes dos conselhos trazendo todos esses representantes para essa discussão até de uma importância muito grande uma vez que o Patos de Minas oferece esse atendimento é referência para 30 e tantos municípios como foi dito aí na reportagem 30 e tantos municípios dependem desse atendimento e aí reestruturar tudo isso é um trabalho muito grande e vai depender realmente de esforços de todos independente aí de quais municípios de todos que tem aí que realmente começar ou já deveria ter começado a se preocupar com toda essa situação porque agora estabelecido não tem-se mais o São Lucas bom ou mal com questionamentos ou não com relação a atendimento São Lucas não tem mais havia aí na época reclamações questionamentos com relação a esses atendimentos mas só que agora não temos mais esses atendimentos isso sobrecarrega a UPA isso complica a situação aqui no regional e a expectativa é grande com relação às possibilidades da Santa Casa de Misericórdia Patos de Minas não tem um hospital municipal e essa região depende disso gestores já ouvidos aqui pelo nosso jornalismo como é o caso de Lagoa Formosa manifestaram aí a preocupação tão grande com toda essa situação gestores aí que fazem parte da MAPA também já declararam essa situação complicada com o fechamento de imunidade de saúde o que já não funcionava bem agora não existe mais para funcionar o que realmente deixa aí uma situação muito complicada e essa iniciativa tomar essa iniciativa de trazer todos esses agentes relacionados pessoas que estão relacionadas ou que são aí representantes de setores da saúde para essa discussão para tratar desse assunto aí o Ministério Público merece só aplausos uma vez que a gente precisa realmente reestruturar tudo isso e é uma reestruturação que precisa ser profunda além desse desse sentimento de perda de uma unidade hospitalar não tendo outras para repor ali a contento para toda uma macro região de saúde além disso nós temos aí um déficit histórico com relação a um déficit de décadas com relação a quantidade de leitos a quantidade aí de atendimento dessa prestação de serviço médico que acabou ao longo do tempo por deficiência por outras situações envolvendo esses atendimentos médicos sendo levadas para outros centros o que provoca dificuldades para esses pacientes mas também provoca perdas para o município uma vez que se você tem um centro de atendimento médico aí público numa cidade do Porto de Patos de Minas num polo como é Patos de Minas isso também gera dinheiro recurso isso gera a vinda a vinda de recursos a vinda de melhorias tanto para a área da saúde como também para os cofres públicos que acabam lucrando com tudo isso como o comércio enfim é toda uma rede que é beneficiada por isso não somente claro que primeiramente o paciente que é atendido ali mas aí tem toda uma circunstância que ao longo do tempo como eu disse foi aí indo para outros centros e Patos de Minas acabou ficando sem esses atendimentos a oncologia por exemplo boa parte da oncologia atendimentos oncológicos foram para outros lugares o Heliangote que recebeu parte desses atendimentos e aí essas discussões precisam ser realmente tomadas chamadas para essa mesa de debates para que providências possam ser tomadas numa reestruturação proposta e aí intermediada pelo Ministério Público pelo doutor Taufik para que isso possa virar uma realidade uma vez que é de urgência mais do que imediata a melhoria e também o favorecimento o fornecimento desses atendimentos médicos para uma população tão grande não só do município mas de toda uma micro uma macro região que depende disso é isso a gente encerra o News de hoje amanhã a gente se encontra novamente às 19 horas boa noite para você obrigado pela companhia e até amanhã e aí e aí Se inscreva no canal.